Oi, Loares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente, esse homem foi preso ontem na casa da mãe porque a própria mãe chamou a polícia. Ela já tem uma medida protetiva contra o próprio filho que já ameaçou e já destruiu a casa dela. Esse homem tava sendo procurado pela polícia militar, o Loares, porque na sexta-feira ele tentou matar a ex-companheira. Como você disse aí, ele pulou a casa dela, que é a aparência de Goiânia, e tentou matar ela, desferiu vários golpes de facão nessa mulher que foi atendida, foi socorrida, está no Hugo. Passou por uma cirurgia, mas vai precisar passar por várias outras porque ela fraturou um braço e as duas pernas com tamanha violência, tamanha crueldade desse covarde, o Johnny, que já está preso. A gente tá aqui com a irmã da vítima, que é a Cirlene, né, a vítima chama Silvene. Vamos entender um pouco mais sobre como é esse relacionamento, que ela tava me contando, Loares, que eles tinham um relacionamento há cerca de um ano e sempre foi conturbado. Foi um relacionamento sempre com agressões verbais, muitos ciúmes, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, sim. Foi sempre conturbado um relacionamento de briga entre os dois, de agressões verbais, entre os dois também. E há dez dias atrás, eles brigaram, veio um primo meu do Maranhão morar com ela, pra trabalhar aqui em Goiânia, e eles brigaram por ciúmes. E nessa briga, ele pegou uma inchada e tentou tacar no meu primo, matar ele com essa inchada. Ela entrou na frente e não deixou e não fez ocorrência contra isso, né? Acreditou que ele não seria capaz de fazer isso com ela, e ela mandou ele embora, e aí eles estavam separados por conta disso. Só que ela, apesar de tudo, gosta dele, ela tava cega, não enxergava o que poderia acontecer, e continuou se relacionando com ele. Aí, depois, ele voltou pra lá, pra casa dela, a filha dela saiu de casa, porque não tava mais aceitando o relacionamento dos dois. E ele pegou e brigaram de novo, e ele saiu, né? E aí, quando foi na sexta-feira à noite, ele passou a noite na casa da mãe dele, que eu moro em frente à casa da mãe dele, ele passou a noite inteira usando droga. Quando foi em torno de seis horas da manhã, ele trancou a mãe e a irmã dentro de casa, pegou um facão que tava no quarto da mãe dele, tomou o celular das duas e deixou elas trancadas. Só que a mãe tinha uma chave reserva. Quando ele saiu, ela abriu a casa dela, foi na minha, bateu no meu portão desesperada, pedindo pra me avisar pra minha irmã que ele tava indo lá matar ela. Eu liguei pra minha irmã, ela tava dormindo, e aí eu fui lá, porque ela não tava atendendo o telefone. Quando eu cheguei lá, ele tava em cima do muro, com o facão na mão, já. Eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, não pula, não faz nada com a minha irmã. Aí ele pulou, ele pulou o muro e começou a esclarecer a minha irmã lá dentro, e eu gritando lá fora, pedindo socorro, socorro, não faz isso com a minha irmã, alguém chama a polícia e eu só escutava ela gritando lá, socorro. Ela me contou que ela acordou com ele arrombando a porta da sala, e quando ela abriu a porta atordoada, ele já tava com o facão na mão pra atacar no pescoço dela. Ela levantou o braço e bateu no braço. E aí ela caiu e ele começou a dar os golpes de facão nela. Quando ela caiu, a criança que tava dormindo com ela de três anos, deitou em cima da mãe. O filho tentando defender a mãe? O filho de três anos, meu sobrinho de três anos de idade. Tem a marca no pescoço dele que pegou, eu acho que a ponta do facão pegou no pescoço da criança. Por pouco, ele ainda... Por pouco, ele não matou o meu sobrinho, e o meu sobrinho gostava tanto dele, e ele também tratava o meu sobrinho muito bem. Mas eu acho que a droga, ele tava muito louco, não sei. E aí, eu acho que ele pensou que ela tava morta no chão, porque ela desmaiou, né? Ele foi no outro quarto pra matar o meu primo, só que o meu primo tava com o quarto trancado. E aí, nisso, eu acho que ele começou a escutar eu gritando, polícia, socorro, gritando ela. Ela conseguiu se levantar no momento que ele tava lá no outro quarto e veio pra abrir o portão pra me socorrer ela. Aí, ele já viu e já veio, já veio correndo atrás dela de novo. E aí, ela já saiu pra fora, e aí ele foi e saiu do local, evadiu com o facão na mão. A polícia foi chamada, ele fugiu, e a polícia foi atrás, mas não encontrou ele. Passou as 48 horas, ele fugido, e aí ele foi, eu acho que não sei se não tinha mais pra onde fugir, voltou pra casa da mãe dele. A mãe dele já tinha medida protetiva contra ele e chamou a polícia. Como é que ela tá neste momento, agora no hospital? A minha irmã, ela tá muito ruim da cabeça psicologicamente, muito transtornada psicologicamente, e assim, o estado dela ainda é grave, ela tá consciente, mas assim, ela corre risco de ter que fazer outra cirurgia, de ficar deficiente, né? De ter sequelas, porque atingiu os ossos, o do braço, o da perna, da outra perna, foram vários golpes de facão que ele deu nela. Ele não matou ela, porque ele pensou que ela tava morta já. Ela quase parou na roupa do Buriti Serena, a pressão dela foi a 7, fez cianose. Então, assim, ela tá viva, primeiro lugar por Deus, e segundo, pela mãe do Johnny, que me avisou pra me poder ir lá. Se não fosse você, algo pior poderia ter acontecido, né, Sirlene? Muito obrigada pela sua participação aqui. E, Olores, ele foi encontrado, né, como a gente explicou, na casa da mãe, onde ele estava... ...delegar... ...estão tá aqui com a gente, vai falar um pouco mais sobre essas investigações, sobre essa tentativa de feminicídio que o Johnny praticou contra a ex-companheira. Ele foi encontrado, e como é que agora vão ocorrer essas investigações, uma vez que ele descumpriu a medida protetiva contra a mãe, e tentou matar a esposa, né, a ex-companheira também, inclusive com o ferimento causado aí no próprio enteado. Boa tarde, Olores. Realmente, esse agressor, após agredir a sua companheira, ele evadiu-se do local. Então, no dia do fato, dia 17 de junho, ele não foi preso, fugiu, escondeu-se. Então, no dia 19, ele estava na casa da sua mãe, e ele já tinha contra ele decretado uma medida protetiva requerida aqui na DEAM pela mãe no mês de abril. E a própria mãe foi quem acionou, então, a polícia militar, já que ele chegou na casa dela bastante drogado, ele estava com facão, com faca, e dentro do quarto ela ficou bastante preocupada, né, com medo, e também pediu que ele se entregasse à polícia pelo fato que ele havia cometido há dois dias atrás. E como ele não fez, ela, então, acionou a polícia militar, que fez, então, a prisão dele na casa dela. Como é que agora vão ocorrer essas investigações? Ao decorrer das investigações, ele está preso? Onde que ele está preso? Ele vai permanecer? Pode responder por essa tentativa de feminicídio? Sem dúvida, ele continua preso, vai ser submetido a uma audiência de custódia. A Delegacia da Mulher vai instaurar o inquérito policial através de uma portaria por crime de tentativa de feminicídio praticado contra a vítima Silvene, contra a mãe desse agressor, além de já ter um procedimento em curso aqui, existe um procedimento que foi feito, um auto de prisão em flagrante, por descumprimento de medida protetiva, na data de ontem. Então, ele vai responder por vários crimes. E o que chama a atenção da Polícia Civil, Aloares, são áudios que a própria irmã da vítima nos repassou, que ele teria contado para um terceiro, que nós não sabemos ainda quem é, ele teria contado com detalhes o fato que ele praticou. Ele fala que ele esfaqueou por várias vezes, vários golpes contra a vítima, e ainda chega a dizer que mulher que trai tem que morrer mesmo, que ela estava traindo ele com o primo, e essa terceira pessoa defende ele, é um homem, é uma voz masculina, e fala que realmente mulher vagabunda tem que morrer, mulher que trai tem que morrer. Então, a Polícia Civil vai investigar também esses áudios, né, que nós obtivemos, e nesses áudios demonstra a frieza dele e o não arrependimento pelo que ele fez com a vítima. Justamente, pensando nesse homem, né, que mostra essa frieza. Oi, Aloares. Só para eu tirar uma dúvida, ele está preso por descumprir uma medida protetiva, não por tentar matar a ex-companheira, né? Ele está preso por descumprir a medida protetiva ou por tentar matar a companheira? Não, ele foi preso em flagrante, Aloares, pelo descumprimento da medida protetiva, que foi decretada a favor da mãe. Com relação à companheira, ele evadiu-se do local no dia do fato, né, ele evadiu-se do local, e ele foi preso dois dias após na casa da mãe. Então, a Polícia Civil irá investigar todos os crimes. Claro que o Poder Judiciário vai levar em consideração, porque no próprio corpo do alto de prisão em flagrante, há descrição de tudo o que aconteceu no dia 17. Inclusive, Aloares, ele apresenta a versão dele no interrogatório, dizendo que os dois usavam droga demais, que eles estavam usando bastante droga, e que ela estava traindo ele com um primo, que, de acordo com a irmã, é homossexual, estava morando na casa dela, ela não tinha nenhum tipo de relacionamento amoroso com esse primo. Então, um agressor com perfil bastante possessivo, ciumento, agressivo, que não pensou em momento algum. A intenção dele de matar essa mulher restou bastante clara e evidente. Então, ele vai, sim, responder por tentativa de feminicídio. Só para a gente encerrar, a maior preocupação é de que esse homem seja colocado em liberdade. A senhora acredita que o Poder Judiciário possa colocá-lo em liberdade? E aí, ele pode tentar agora terminar o que ele começou, vamos dizer assim? Eu acredito que não, dada a gravidade do crime, do histórico que esse homem tem. De agressão não só com a companheira, mas com a própria mãe, procedimento já em curso. Então, demonstra realmente que ele não tem nenhuma possibilidade de conviver em sociedade. Te agradeço muito pela sua participação e informações aqui da Sibeli Tristão ao Balanço Geral. Lóris, é o que a gente espera, né? Que esse homem permaneça preso.